A CIDADE NO BRASIL 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 FASEIS A GUERRA NA RUA SEMPRE VIRADOS PARA O CÉU SEMPRE VIRADOS PARA A VIRGEM A CIDADE NO BRASIL 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 Que o diga ao facultativo Que o diga ao cirurgião Que o digam aos pioncinhas Rezas sim, carteiras não Se o pioncinha concordasse Já em Fátima abria Mais de trinta mil vermelhos A arder de noite e de dia Caridade A quanto abri-as? Só trinta mil voluntários Cristo reina Cristo vinda Nos vós dos santos alvares E também nos guardanários E também nos trintanários Abre-nos Se o vado de tetro Querem perder a missão Ó minha válvula capela Ó liturgia do altar Já lá vem Camilo Torres Com o seu fuzil a sangrar Igreja dos privilégios Mataste o Cristo a galope Também o Franco O assassino E mandou vencer O grande morte Aplausos 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 Aplausos